O que você deve para tudo isso? É a vontade de mostrar realmente para o futebol que você tem vaga como titular na lateral direita? Vai ser? Olha, eu devo isso a Deus, né? É o que me abençoa, me ilumina todo dia. Para que eu possa dar a sentença melhor no meu trabalho. Meus companheiros também me dando força. É o que eu falei da outra vez na entrevista. Cavalo selado, só passa uma vez na sua frente. Então você tem que subir nele e ir embora. Graças a Deus puder já vir aqui para conquistar os três pontos. Acho que foi muito importante. Foi a melhor partida do Santa Cruz no campeonato? Eu acho que teve várias, né? Mas acho que essa foi... A gente privilegiada porque a gente vinha de duas derrotas seguidas, né? Se a gente perde hoje o empate, ia complicar um pouco. Então essa foi uma vitória que a gente dá uma engrenada agora, dá uma tranquilizada, porque essa semana foi um pouco difícil para a gente, mas semana que vem agora, tranquilo, trabalhar. e se tocar no próximo objetivo ou no próximo lugar pessoal de Santa Cruz. Agora, você hoje foi um lateral bem diferente, né? Bem solto, bem avançado, bem ofensivo. O pessoal me deu liberdade hoje, né? É o que ele falou, mas a responsabilidade é minha. Faça o que você faz sempre no extremo, vai para cima, deixa que eu resolvo. Então me deu total confiança, viu o meu companheiro, graças a Deus que eu podia jogar bem e ajudo a equipe de Santa Cruz. Fala daquela jogada que você acusou na medida, né? Para saber o que jogou. Fale, foi uma jogada que lembro, não sou para mim, acreditei na bola, né? O Zagueiro foi dar o estômago, a bola acabou espiando para mim, ficou na condição boa, tudo acertava, um velhíssimo cruzamento, e dentro uma velhíssima cabeçada, resultou no gol, graças a Deus. A gente vinha na conversão, né? No quarto, ele concentrou, e eu falei para ele, vou dar uma bola para você, fazer um gol, já que já dois jogadores sempre faziam gol, estava um pouco abatido, mas graças a Deus, hoje ele desencantou. Mas é verdade que o Denis Max conversou com você, conversou com o técnico, ele disse, olha, bota o Maizena que ele vai ficar a bola na minha cabeça, é verdade isso? Olha, eu não sei, se ele conversou, em mim não chegou a nós, ele trabalha sempre, finalização e graças a Deus por mim. Dá um velhíssimo cruzamento, ele dá uma velhíssima cabeçada, agora, tranquilidade, trabalhar essa semana, vou explicar o nosso primeiro aniversário lá, lá fora, acho que é o Guadalí de Sobral, no próximo aniversário, então, o aniversário difícil, viu aqui, empatou com a gente, mas o mais importante é essa semana, agora, tranquilo, a gente vai ter depois dessa velhíssima fechada. Principalmente no segundo tempo, depois dessa apresentação que você fez, o que você poderia dizer para os seus críticos, e até em tom de brincadeira, dizer, não, o Maizena se atrasse, que o homem vai virar papo. Hoje, olha a resposta que você daria, acordará a esses críticos, não, toda crítica, para mim, é válido, eu acho que, quando o jogador é criticado, é melhor ainda, aqui dentro de campo, ele errou, ele dá o melhor, ele se revolta dentro de campo, não sei se eu recebi críticas aqui, mas procurei me focar, trabalhar, precisa ter um dano, me apoio, me dar oportunidade, nessa aqui, eu estou querendo dar uma volta por cima. Como o time aplicado no jogo de hoje? Aplicado, cada um se dedicando, dando força aos companheiros, graças a Deus, a gente, uma belíssima vitória, todo mundo jogou bem, está de parabéns aqui para o Santa Cruz. É a hora de vencer, agora fora de casa, não é? Com certeza, o adversário é difícil, lá no Guarani de Sobral, a gente sabe também, que é quente lá também, um pouco agafado, mas a gente vai para lá, em busca da vitória, respeitando a equipe do Guarani, então é a hora da gente, ter uma vitória fora de casa, para dar uma tranquilidade a mais. Uma vitória, e amorar o elenco, não é mais velho? Vitória, amorar, tranquilidade, na semana que vem, agora a gente trabalha com as caras, pensar na equipe do Guarani. Salário em dia, vitória boa, torcedor marcando presença, tem tudo agora para essa semana, ser melhor do que a gente passou, com certeza, tranquilidade, a gente tem tranquilidade, essa semana volta, trabalhar, melhorar mais ainda, porque a gente pode começar a ver se fora de casa.